É um livro que exige o seu protocolo de leitura. Quer dizer, não é um livro a quem eu possa dar um protocolo de leitura. Machado de Assis eu posso fazer Itajaricara, etc., até Fernando Pessoa. Existem protocolos de leitura. Mas esse livro, ele exige o seu próprio protocolo. Eu gosto muito de pensar isso, que ele não inventa a literatura. É um desses livros que inventam a literatura. Mas a carta gastou uns oito anos para me chegar. Quando eu recebi, eu já estava casada. Carta que se zanzou, para um lado longe e para o outro, nesses sertões, nesses gerais, por tantos bons préstimos, em tantas algebeiras e capangas. Ela tinha botado por fora só, Rio Baldo, que está com Medeiro Vaz. E veio trazida por tropeiros e viajores, recruzou tudo. Quase não podia mais se ler, de tão suja dobrada, se rasgando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí